O Ministério da Educação, MEC, criou um grupo de trabalho para elaborar projeto de abordagem para a alfabetização de surdos. A portaria que criou o grupo foi publicada no Diário Oficial da União. O projeto servirá como subsídio para a formulação de políticas públicas para educando surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas. O grupo de trabalho será composto por cinco representantes, um da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, SEMESP, um da Secretaria de Alfabetização, CELF, um de Instituição Federal de Ensino Superior, com experiência na educação infantil de surdos, um de Instituição Federal de Ensino Superior, com experiência nas séries iniciadas do ensino fundamental de surdos, e um de Instituição Federal de Ensino Superior, que possua pesquisas e estudos na alfabetização e educação de surdos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.